És a minha vida inteira, queira longueira, vive pra ti E temos o mesmo fado que o teu passado também vivi Tens a lapar nessa nova tua guitarra tem alma boa Quero-te sempre sou meu, pra mim és cérebro da minha boa Quero-te sempre sou meu, pra mim és cérebro da minha boa E o chapéu de aba direita, a graça é estreita, bem ajustada Ai o teu ar apanistado, só bem o fado, fado e mais nada Não sabe o que é ter medo, tens o segredo que eu só senti Sabe se enfrentar os dois, que o sol é boiro pra te curir Sabe se enfrentar os dois, que o sol é boiro pra te curir Queira ou não queira na vida, anda perdida por te encontrar Que é do fado que faltava, que eu não cantava, mas queria cantar Vivemos sempre um desejo, na boca ou beijo, para depois Vida é presente e passado, por outro lado Somos nós dois, vida é presente E passado, por outro lado, somos nós dois Aplausos